Está cada vez mais fácil de você realizar o seu sonho de um Volkswagen aí na sua garagem, porque a Faria, uma super concessionária, está te esperando esse final de semana? Você vai encontrar a linha Volkswagen em várias versões, veículos 99 já tem para você conhecer, novas cores, modelos e a Volkswagen que você conhece, você confia, tem uma promoção bem legal. Se você fala assim, eu quero um carro para família, econômico e espaçoso, então eu vou te indicar esse aqui, olha. É a Paraty 1.0, 16 válvulas, 4 portas, o único da categoria com motorização 1.0, 16 válvulas. Esse carro já vai, antena eletrônica no teto, grade e para-choque na cor do veículo, vidros verdes, banco dianteiro com regulagem de altura, barras de proteção nas portas, desembaçador de vidro traseiro temporizado. Esse carro, gente, o preço de tabela, R$ 17,990, promoção bem legal, tá? Mas a Faria vai fazer uma promoção melhor ainda. Se você comprar esse final de semana, esse carro, por R$ 17,990, que a condição é bem legal, depois você faz o financiamento, o seu veículo pode entrar como forma de pagamento, o ar-condicionado, que não vem de série, vai de presente para você. Essa promoção desse final de semana, comprou a Paraty, 16 válvulas, 4 portas, o ar-condicionado sai de graça, presente para você aqui na Faria. Ah, gostei dessa ideia. Então, vamos fazer o mesmo plano no Gol. Esse modelo aqui do Gol, 4 portas, você vai levar do mesmo jeito. O carro mais vendido da década, com a manutenção mais barata. Gol CL, 1.6, 4 portas, R$ 17,990, com ar-condicionado. Aqui na Faria você leva tudo isso e leva muito mais. Leva um atendimento nota 10 e a linha completa para você conhecer aqui no Showroom. Tem grandes ofertas, você tem um serviço também de peças e serviços, em 5 pagamentos para você cuidar muito bem do seu carro. A revisão dos 10 mil e 20 mil quilômetros, ou a inspeção de 1 ou 2 anos, a Faria vai te dar 50 litros de combustível. Então, se você está na hora de passar pela revisão do seu Volkswagen, a Faria vai te dar 50 litros de presente. Agora, deixa eu te mostrar mais uma oferta. Esse carro aqui, um Gol MI, vamos fazer o seguinte. Entrada e mais 36 parcelas fixas decrescentes. Como funciona? A primeira parcela você vai pagar R$ 249,36. A última, R$ 187,97 parcelas fixas. Então, você vai comprar um Volkswagen zero quilômetro e vai pagar em parcelas decrescentes. Começou a pagar aqui na Faria, no final o carro está pagando mais barato com uma condição incrível. Então, aproveite. Tem também um pátio de seminovos em várias marcas, com garantia e revisado. Na hora de fechar negócio, venha para a Faria, porque Volkswagen, você encontra aqui, aceita o seu veículo usado, atendimento 10. Faria fica na Avenida Rio Branco, 1619, de segunda a sexta, das 7h30 a 19h, sábado e domingo, plantão até às 14h. Telefone para a informação, 3361 3525. Faria, vem!